5, 4, 3, 2, 1, rodada 2, capítulo 1, objetivo. Compreendo. Obrigado. Grato. Obrigado. Preciso de cura. Bem melhor. Venham aqui se curar. Ficou. Oh, yeah. Vamos lá. Fica seu caminho. Voltei. É. Vamos. 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 Não vou entrar com a camiseta, não vou entrar com a camiseta. Não vou entrar com o camiseta. É melhor. Obrigada, não. Jogada da partida. Estou tentando atacá-la! Estou tentando atacá-la A propósito pra trinar. Acordo para darory e atender na tela. QueAR! сыco Jogada